E aí, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de CorelDRAW. Na aula de hoje, vocês vão aprender a trabalhar com a impressão mesclada no Corel para colocar nomes automaticamente em um certificado, tá bom? Imagina que você tem um certificado para imprimir para a sua empresa, para a sua escola ou para o seu cliente, né? E ele vai te dar uma lista de nomes, tá? Você vai pegar uma lista de nomes. A lista de nomes vai estar aqui no Excel, deste modo aqui. E daí, nós vamos pegar e vamos transpor esses nomes automaticamente aqui para o Corel para o nosso certificado. Como que a gente faz isso, tá? É facinho, vocês vão entender. Não tem segredo. Qualquer um consegue, tá bom? O certificado pode ser qualquer um, tá? Eu peguei esse certificado de exemplo aqui na internet. Logicamente, todos esses dados aqui são dados apenas de exemplo. Nada daqui é real, tá bom? E você pode ter o seu certificado com a sua carinha e montar a sua arte. Depois, você vai simplesmente vir aqui, agrupar a sua arte. Eu vou dar um CTRL G para a arte ser agrupada, para não ter problemas aí de eu mexer nas informações dela. Depois que eu fiz isso, tá? A arte já está pronta. Eu vou vir aqui no Corel e vou trabalhar com um recurso, que é esse recurso aqui chamado impressão mesclada. Tá? Eu vou vir aqui em criar impressão mesclada. Certo? Antes de eu criar essa impressão mesclada, antes de eu fazer isso, seria importante, no caso, eu ter a minha lista de nomes, né? Você já vai ter a sua lista de nomes aí no Excel. Pode ser com quantos nomes quiser, tá? Eu coloquei aqui 10 nomes, mas poderia ser 100 nomes, 200 nomes. Não importa quantos nomes tem essa lista aqui, tá bom? A única coisa que é importante é que o primeiro item seja a palavrinha nome, só isso, tá? Eu vou usar isso como referência para o nosso documento, tá bom? Então, a palavrinha nome, ela tem que ser o primeiro item de todos. Aí depois vem todos os nomes na sequência, do jeito que for escrito os nomes aí, tá bom? Feito isso, você vai vir aqui em arquivo, no seu Excel, salvar como, E daí você vai vir aqui em, vai procurar um lugar, né? Para você salvar, e você vai salvar ele no formato CSV, tá bom? CSV separado por vírgulas. Esse formato CSV, ele é um formato de tabelas também, que o Corel vai conseguir ler lá, para poder criar, no caso, os nomes no formulário. Então, eu vim aqui em salvar, eu já salvei ele, já aqui com o nome, com o arquivo chamado nomes, tá vendo? Olha, você vem aqui em salvar como CSV, dá o nome para ele e salva, pronto, né? Então, foi isso que eu fiz. Agora, eu vou vir aqui dentro do Corel, dentro dessa janelinha de impressão mesclada, e vou importar arquivo, tá bom? Quando eu venho aqui em importar arquivo, eu vou localizar o meu arquivo CSV, aqui dentro, tá? É só você vir aqui, olha, no formato CSV, perfeito? Aí, ele vai pegar aquele arquivinho nomes que eu criei, e vou vir aqui em abrir, simplesmente isso, tá bom? Ele já carregou os nomes, tá vendo? E o primeiro item, que era nome, lembra? Ele não apareceu aqui, tá vendo? Ele não apareceu aqui, porque ele já entende que vai ser o primeiro item da minha planilha, é a base, tá bom? Então, ele vai aparecer os nomes, os 10 nomes que eu criei, aqui, no caso, foram 9 nomes, né? Que eu criei, eu vou dar aqui em concluir, só para vocês visualizarem, tá? Então, cliquei em concluir, ele vai abrir para a gente, ele abriu aqui no meu outro monitor, tá? A janela de configuração da impressão mesclada. Vou trazer para vocês verem. Pronto, está aqui, né? Então, está vendo aqui esse campo nome? Então, esse aqui é o nome do meu, do campo que eu selecionei lá no Excel, tá? Aquele nomezinho que eu escrevi, opa, peraí. Este nome que eu escrevi aqui, tá vendo? Ele é o que está aparecendo ali, aqui para mim no Corel. E ele vai carregar, onde tiver essa palavrinha nome, todas aquelas informações que estão depois dele. Então, eu vou vir aqui em inserir o campo selecionado, só para vocês verem. Então, eu vou vir aqui e vou colocar ele bem aqui mesmo, no local do nome, perfeito? A partir do momento que você fez isso, eu vou deixar ele um pouquinho menor aqui. Eu vou fazer de um jeito errado para vocês verem, tá? Para vocês entenderem como funciona essa ferramenta. Você vai vir aqui em mesclar ao novo documento. Então, ele vai criar um novo documento de Corel com os nomes já adicionados, olha só. Está vendo? Então, todos os nomes já foram adicionados no certificado e estão em páginas novas, tá? Mas está vendo que eles estão tortos aqui? Eles não estão bonitos, né? Então, você pode mexer na configuração dele aqui no arquivo base, tá bom? Então, eu voltei aqui no arquivo base, olha. Eu vou selecionar aqui. Eu vou pedir para que os nomes apareçam centralizados. Então, ele não vai mais andar para o lado. Ele vai ficar centralizado aqui no documento. Eu vou escolher uma outra fonte. Pode ser a fonte que você quiser. Vou pegar uma fonte escrita à mão. Essa fonte bonita aqui. Então, essa aqui vai ser a fonte dos nomes, tá? Você pode escolher uma cor se você quiser. Colocar uma cor qualquer no seu documento aí. Vou colocar essa cor meio verdinho para combinar aqui com o meu certificado, tá? Então, repare que você ajustou ele, tá? Então, agora eu vou mandar mesclar um novo documento novamente e olha o que ele vai fazer. Então, ele vai fazer um nome bonitinho no certificado. Agora sim, está centralizado, está com uma fonte mais bonita. E você vai ter todos os nomes já adaptados, tá bom? Então, prontinho para imprimir, beleza? Eu não vou fazer a impressão. Vou voltar aqui. Se você quiser fazer um novo ajuste, você pode aumentar, diminuir, como você achar melhor, tá? E você pode vir aqui também no seu arquivo Excel e ao colocar mais nomes aqui, voltar na impressão mesclada, entrar aqui no campo de edição, editar ele e carregar novamente o arquivo. Ele vai carregar novamente o arquivo Excel aqui com mais nomes. E você sempre vai poder imprimir o seu certificado com os nomes já bonitinhos. Legal, né? Então, você viu aqui que nós criamos uma impressão no novo documento. Foi isso que nós fizemos, tá? Eu vou mostrar um outro caminho para você aqui agora, que é executar a impressão mesclada. Então, ele não vai criar um novo documento. Ele vai simplesmente imprimir esse arquivo com os nomes que estão salvos aqui dentro, tá? Então, eu vou vir aqui em executar a impressão mesclada. Ele vai abrir aqui a janelinha de impressão do Corel. Repara que ele já deu para mim nove páginas, que é o número de nomes que eu tenho no meu arquivo, lá na impressão mesclada. Se eu vir aqui em visualizar, olha, ele já vai imprimir, ele já vai mostrar para mim o nome como ficaria impresso. Olha aí que legal, tá vendo? Todos os nomes como ficariam impressos no certificado. Então, é só você vir aqui em imprimir, ele já vai imprimir as nove folhas com o certificado, com cada um, com o seu nome bonitinho. Legal, né? Então, é assim que você faz a impressão mesclada no Corel. Deixa eu cancelar aqui. Você pode fazer isso num certificado. Você pode fazer isso em outro tipo de formulário, que tenha vários nomes ou vários campos. Você vem aqui, adiciona campos diferentes aqui, certo? Nas suas colunas e ali na sua ferramenta. Então, vamos supor que você queira fazer aí um outro documento com outros campos, tá? Você queira adicionar, por exemplo, a cidade da pessoa aqui embaixo do nome dela, tá? Então, vai estar o nome da pessoa e aqui embaixo você quer um campo pequeno com a cidade dela, onde ela mora. É só um exemplo para vocês, tá? Pode ser qualquer outro campo variado aí, tá bom? Você vai vir aqui no seu documento de Excel. Você vai criar um novo campo chamado cidade. Eu vou colocar aqui para você ver, por exemplo, a cidade, né? Vou colocar aqui um, dois, três. Vou colocar um número para cada uma. Só para vocês visualizarem, né? Poderia ser o nome da cidade de cada um, beleza? Então, eu vou vir aqui em arquivo novamente. Salvar como. Vou salvar este arquivo. No formato CSV novamente, tá? Vou colocar o mesmo nome. CSV salvar, tá? Ele vai substituir o arquivo. Pronto. Então, agora eu vou voltar aqui no Corel, tá? Vou vir aqui na impressão mesclada. Vou entrar aqui em editar. Eu vou apagar essa coluna, tá? Vou vir aqui em configurar colunas. A coluna nome, eu quero excluir ela, tá? Então, eu vou excluir ela. Não existe mais, tá? Eu vou vir aqui em importar agora. E vou pegar aqui o meu arquivo no formato CSV. Que é o formato que eu criei agora com as cidades. Eu vou abrir aqui, olha. Repara que ele vai ter aqui uma coluna é o nome. A outra coluna é a cidade. Perfeito? Então, eu vou vir aqui em concluir. Então, agora, olha. O que eu tenho que fazer, tá? Eu vou ter que reinserir os dados, tá? Eu vou vir aqui em nome. Inserir na impressão, né? Inserir na impressão mesclada. Aí, eu vou configurar ele novamente, bonitinho. Então, o nome vai ter essa fonte. Vai estar deste tamanho. Perfeito? E ele vai estar com esta corzinha. Ele vai estar centralizado. Então, tá pronto. Meu nome já está configurado. Agora, a cidade. Eu vou selecionar o campo cidade. Inserir o campo. E ele vai aparecer aqui embaixo, aqui, o nome da cidade da pessoa. Daí, pode ser uma outra fonte, tá? Vai ser uma fonte menorzinha. Mais fininha. Pode ser até cinzinha. Aí, fica certinho, né? Centralizado também. Vou centralizar. Aí, você vai executar a impressão mesclada. E, eu venho aqui, ó. Mesclar ao novo documento. Aí, ele vai fazer o documento com o nome aparecendo. E a cidade embaixo. Tá certo? O outro campo. O campo secundário aí que a gente colocou do formulário do Excel. Olha que legal. Perfeito? E ele pode ter quantos campos você quiser aqui, tá? Você pode colocar dez campos aqui. E você pode vir aqui no Corel e dar dez funcionalidades para ele, diferente aqui. E você vai colocando, alterar a data de cada um. Vamos supor que cada aluno, ele concluiu numa data específica. Então, você cria um campo data aqui. Você coloca a data de conclusão de cada um deles. Então, isso é muito complexo, tá? Você pode fazer várias configurações aqui, dentro do seu certificado, utilizando este recurso. Muito legal, né? Então, este recurso, impressão mesclada, ele é muito útil no Corel. E apenas uma dica adicional para você é este curso de Design Gráfico, que é o curso Jovem Empreendedor. Se você estiver com pressa, não estiver querendo esperar todas as minhas aulas, este curso aqui, ele é muito, muito completo. Dá uma olhadinha na grade dele, que você aprende aqui, olha. Ele tem ali um curso de CorelDRAW, um curso de Photoshop, Illustrator, InDesign. Também vai ter aqui o Lightroom. Vai ter um módulo lá só sobre criação de logotipos, criação de cenários virtuais, tratamento de fotos, Camera Hall, MadiPainting, e muitas coisas aí, tá? Então, é um curso completasso mesmo, para quem está querendo entrar no Design Gráfico, sem investir muito, sem gastar muito. E ele vai te dar toda a base que você precisa, tá bom? Eu recomendo, porque eu tenho esse curso. Eu adquiri ele para ver, antes de fazer o meu próprio, tá bom? Ele te dá um bônus aqui, que é um bônus de curso de desenho à mão, e um curso de caricatura, que você aprende aí um pouco, diversas técnicas de ilustração. Se você gosta, isso pode ser muito útil no seu serviço de design. E olha só o precinho desse curso aqui, tá? É muito, muito baratinho, tá? Você vai ver que vai ser R$10 por mês aí, num plano básico, tá? Mas eu recomendaria o plano completo, que ele vai te dar todas as aulas. Esse daqui é limitado, né? O plano completo, R$20 por mês. Vai te dar todas as aulas. E o valor dele à vista é R$197. Não é um curso caro, viu? Comparado com muitos que você vê no mercado aí, pelo que ele entrega, o custo-benefício vale a pena, tá bom? Então, o link vai estar aqui na descrição. Se você se interessar, é só você conferir no link. Eu espero que você tenha gostado de aprender sobre ele. Se você tiver dúvidas, deixa pra mim nos comentários, que eu vou te ajudar. E dá um joinha nesse vídeo, né? Esse vídeo valeu um joinha essa informação aí pra você. Vai aparecer pra você aqui na tela agora a playlist com outros vídeos do Corel, o nosso curso de Canva, que também tá muito legal, e outras sugestões de vídeos pra você, que você pode gostar. Eu espero vocês na próxima aula. Valeu! E aí Obrigado.